Este é o programa número 1 da televisão humorística Xavi Estrelando Xavi Kiko Chiquinha Nho Nho e seu barriga Pops E Dona Florinda Seu Madruga E Dona Clutilde Jaiminho E o Professor Girafales O Aniversário do Seu Madruga Me dá dinheiro pra comprar doces Ah, tá aqui sim Ah, tá vendo Se sente mal? Por que perguntou isso? É porque você me deu dinheiro pra comprar doces O que aconteceu, papai? Ah, é que hoje um amigo meu, infância, ele ainda tá vivo? Ah, Chiquinha O que eu estou querendo dizer é que hoje um amigo de infância meu, ele perguntou se eu me sentia mal Ai, eu acho que eu tô ficando meio velha Ah, eu entendi Ah, eu vou lá comprar doces Hum, tem que ver umas encomendas O que que é encomenda, Jaiminho? É uma carta do Seu Madruga Ah, tá bom Mas é pra quem? Um amigo dele Ah, tá Onde tá vindo essa voz? O que está fazendo o Chaves? Ah, eu estava vendo o Jaiminho entregar uma carta Mas essa carta é pra quem? Pra um amigo dele Ah, tá Eu vou pedir pra Chiquinha mais informações Chiquinha Chiquinha É... Pra quem é aquela carta? É pro João Quem é João? O amigo do meu pai Ah, entendi Ok O Jaiminho É uma carta pro João E quem é João? É o amigo dele Ah, verdade Esqueci de ver esse detalhe Ah, tá Eu... Vou ir na casa dele e perguntar o que está acontecendo Tá bom, Kiko? Kiko Kiko, Kiko Rá, rá, rá Cá, cá, cí Oi Eita, Chaves Ele disse que não era meu interesse Nossa Seu Madruga tá bravo hoje Oxi É... Eu acho que eu vou espinhar lá de cima O que é? O que eu estou querendo te dizer É que hoje é o aniversário do seu Madruga Ah, e o que que tem? É que a gente tem que fazer uma surpresa Ah, entendi Você pode fazer surpresinha? Eu sei Foi por isso que eu disse Então, o que eu estou querendo fazer é Você pegue uma caixa de bombom e prepare um café pra ele Surpresa? O que eles estão querendo dizer com isso? Ah, eu tô com fome Eu vou aproveitar que aqui na casa do seu Jamie tem um sanduíche de preso Sim, mas o que eu estou querendo dizer é que A gente terá que preparar mais alguma coisa A gente terá que fazer umas comidas especiais Como carne É, concordo Porque bombons e cafés já não tá bom Que tal fazer um bolo? Ah, boa ideia Ah, e podemos fazer sanduíche de presunto Pro Chaves comer É, que daí ele não fica morrendo de fome Que fica É, eu quero sanduíche de presunto É, boa ideia É, também concordo Mas temos que fazer frango assado É Só que o frango do mercado tá muito, muito caro Ixi, concordo Então nós vamos ter que pegar uma ave É Bem, a ave não precisa ser tão grande Nós teremos que matá-los Matar? Bem, sim Mas depois teremos que assar o pássaro Ah, Dona Clotilde como sempre chamando Ai, Seu Madruga de paneco Ai, biscoito Agora de pássaro Mas por que eu deveria me preocupar com isso? Eu vou lá salvar o Seu Madruga Seu Madruga, Seu Madruga Tem uma coisa a te dizer Diga, Seu Vinho, diga Vou matar o Seu Que, que, que quem Quดinho de florida Depois disseram que vou te assar Porque disseram que só vão fazer isso Porque tá caro no mercado a carne Ai, agora o que eu vou fazer? Ah, Chiquinha, então é o aniversário do Jean Madruga. É, Kiko? Ai, agora eu quero voar. Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Ai, e eu pensando que ia morrer. Bem, eu vou indo. Bom, eu também. Bom, eu também. Bom, eu também. Bom, eu também. Bom, eu também.